Você apareceu na minha vida, abriu a porta para uma saída Coisas que não tem explicação, de repente eu me peguei Não lutei, não resisti, quando menos esperava O teu perfume estava aqui, esvaiando pelo ar Fiquei chato pra deitar, me morrendo de saudade Te encontrei no meu lugar, meu amor É meu lado tempo para encontrar Fiquei chato pra deitar, me ganhei de novo, mas quem diria Meu amor, esse sentimento no meu coração Meu amor, esse sentimento no meu coração Vou dar sentido a sua alegria Eu vou dar sentido a sua alegria